Hey, Mauro Amaral falando, direto aqui do Projeto Pensadores Criativos, e vamos lá para o vídeo de hoje, que é basicamente uma coletânea de referências e boas ideias para você começar a seguir aí no seu final de semana. Esse é um conteúdo que sai toda sexta-feira, sempre fatiado, sempre nos mais variados formatos, como é característica aqui do projeto. Então tem um artigo, se você quiser ler, tem esse vídeo no nosso canal no YouTube, tem podcast também. Então vamos lá. A gente percorreu um caminho que foi muito curioso essa semana, do qual a gente começou analisando como pessoas que às vezes são dotadas de algum conhecimento extra, estudam bastante sobre determinada coisa, ou têm uma experiência de vida sobre determinado assunto, podem desenvolver, às vezes, em alguns casos, uma falha de empatia em passar esses conhecimentos. Não que elas sejam obrigadas a passar esses conhecimentos, mas quando elas se propõem, às vezes não demonstram certa empatia ao fazer isso. E esse insight veio numa gravação, numa das gravações que a gente está fazendo para o podcast, que aliás está ficando bem legal, já já vai estar nos seus tocadores preferidos. E o entrevistado tinha um currículo imenso, de 500 páginas, mas foi de uma doçura, de uma gentileza, passar tudo o que conhecia de forma absurda, absoluta. Então veio esse insight. Algumas pessoas não desenvolvem essa empatia à medida que adquirem conhecimento e atuam nos mais variados ramos de economia criativa. E aí veio essa referência interessante, que é uma análise do clipe do Amarelo, do Emicida, desse projeto, que também é podcast, que também é livro, feita pelo Leleologia, em que ele traz todo o conhecimento de narrativa de uma forma muito prática, muito legal de se ouvir. É outro bom exemplo do que a gente viu com o nosso entrevistado, viu também nessa análise desse clipe com o Léo. E a gente faz uma conexão, já que a gente está no mundo do play, das coisas que vocês dão play para assistir, com a história muito interessante de um cara chamado Jesse O'Raw, não sei se é assim que se pronuncia, Maurício que trouxe essa. Ele conseguiu, utilizando o aplicativo, eu adoro essas coisas, né? Ligou um aplicativo no outro, uma máquina na outra, eu estou cercado de máquina aqui, não aparece, mas eu adoro essas coisas. E ele conseguiu hackear reuniões via vídeo, que é a grande maneira de se trabalhar hoje em dia, né? Uma vez que temos, sim, que manter o isolamento social, embora algumas pessoas, sendo aqui até magnânimo em chamar de pessoas, mas embora algumas personalidades achem que não. Mas, enfim, temos que sim ficar isolados e ferramentas estão ajudando a gente a manter um pouco das nossas atividades intelectuais, profissionais, criativas e sociais. Mas esse cara conseguiu hackear isso. Enfim, no vídeo que está linkado aí no post desse vídeo, lá no blog do pensadorescriativos.com.br, ele explica como fez isso e qual foi o resultado. Mas é curiosa a maneira como ele hackeou uma maneira de estar no mundo, né? A gente, pensar bem, a gente vive de hackear as maneiras de estar no mundo. E ele conseguiu fazer isso de forma, eu diria, até bem-humorada. Me lembrou aqueles filmes em que o ladrão é sempre o mais charmoso da história, sabe? Tipo o Poirot, que teve agora no Netflix, tipo aquele com o Michael Caine, que eu esqueço sempre o nome, mas que é Clube dos Cafajestes, uma coisa assim. Vai estar linkado aí, vai estar o pôster aí em algum lugar. Mas onde o cara é tão trambiqueiro, mas é tão simpático, que você acaba ficando interessado por aquela narrativa, né? Esse vídeo me lembra um pouco isso. Ele descrevendo como ele hackeou a presença dele em reuniões virtuais. Tem um Q de Khan Man, de pilantra, mas que é, obviamente, interessante de pesquisar. Ainda nesse mundo de conectar conhecimento, e o que a gente pode fazer ou não pode, a Carol trouxe o link de um artigo que ela publicou. Aliás, eu vou fazer um Google Analytics da Carol, que ela publica, acho que, três artigos por semana, em várias revistas. É uma coisa muito interessante de acompanhar. Façam mesmo, como eu faço há alguns anos. Voltando, ela põe em questão o valor que a gente dá para o pensamento, o pouco valor que a gente dá para pensamento e filosofia, estudo na sociedade de hoje, né? Muito pragmática, muito utilitarista. Que nos leva ao tipo de situação que a gente está vivendo agora. Ela faz essa reflexão, está linkado aí, é bem interessante a gente ler também. E como conhecimento, fazendo uma ligação aqui, tem a ver com, em um estado inicial, o acúmulo de informações, tem um projeto da Amazon que vai em busca dessa informação que estava perdida, vai minerar e achar aquela pepita de ouro, o projeto chamado Rediscover, em que ele revisita clássicos dos mais variados gêneros, e aí estamos falando de raça negra, até MPB, até qualquer tipo de, grandes tipos, pelo menos, grandes ícones desses tipos de som. e é o projeto Rediscover, que está linkado numa entrevista que a gente achou do Head da Amazon Music, que ele fala sobre a importância do áudio e seus formatos no ecossistema de tudo que está cercando essa gigante hoje em dia. Aliás, para eu te fazer uma experiência aí, se você botar, se você tiver a Alexa, você pode acionar e botar Alexa, ouvir podcast mauramaral.com, por exemplo. Eu já programei essa action e a gente pode fazer isso com as Alexas, com as Alexas, elas podem tocar podcast com o comando de voz. E ele fala desse tipo de formato, fala desse tipo de coisa aí. A gente está falando muito da importância da ciência, de usar ou não máscaras, né? E aí, por acaso, e aí é legal como essas conexões mentais vão sendo feitas, né? Por acaso, eu esbarrei num vídeo do Doug Jones, que você talvez não conheça, mas conhece muita coisa que ele fez. Como o Circus trabalha com captura de movimento, ele trabalha sendo transfigurado em personagens com máscaras e tal. Ele fez aquele ser aquático lá na forma da água, fez o fauno do labirinto do fauno, e fez também o Sr. Saru, Mr. Saru, para quem curte Star Trek Discovery, melhores personagens recentes, assim, desse segmento. Então, esse vídeo explica como é que é o processo e como é que ele trabalha toda essa coisa. Quase para fechar, a gente tem uma indicação de livro da Carolina, o Van Gogh, A Salvação pela Pintura, de um autor que ela já recomenda, que é o Rodrigo Neves, que já publicou obras importantes dentro desse campo. E, curiosamente, o livro sobre Van Gogh, eu citei uma obra que eu gosto muito, que é o quarto, né? The Bedroom. Ela mencionou que fez uma monografia sobre isso, lembrando que eu falei que ela publica sempre, né? E eu lembrei também que teve um experimento de marketing de experiência, né? Que recriou esse quarto num quarto real, que podia ser alugado pelo Airbnb. Está tudo linkado aí. esse projeto foi criado pelo Instituto de Arte de Chicago. Então, é muito interessante. Você podia, ali, em 2016, alugar o quarto do Van Gogh e da pintura e se sentir dentro da pintura, uma imersão total, né? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham ficado imersos nesse vídeo. A bateria da câmera está acabando, então eu tenho que correr para não perder isso que eu gravei até agora. Estamos disponíveis em todas as redes sociais. Está tudo linkado aí, porque agora a gente tem que falar pouco apenas o que é essencial. Espero que vocês fiquem em casa, se protejam e até o próximo vídeo.